Ministro, para atingir essa expansão que vocês pretendem fazer nos cursos de medicina, quais serão os critérios para selecionar os novos cursos, as novas vagas, em especial nas universidades particulares? Olha, nós vamos exigir o mesmo rigor para as universidades públicas ou privadas. A exigência nova, e ela é fundamental, é que os estudantes de medicina tenham um campo de aprendizado no Sistema Único de Saúde. Por exemplo, o estudante tem que ter, no mínimo, cinco leitos no hospital do SUS para ele ser bem formado, ao longo de toda a sua formação. Tem que haver, onde ele está sendo formado, residências médicas, ou seja, especialistas em áreas estratégicas. Ele tem que ter um trabalho no pronto-socorro, na urgência e emergência, e também o acompanhamento da atenção básica. Então, essas exigências de uma boa formação para os futuros médicos é o que nós estamos exigindo a partir de agora, tanto para o setor público como para o setor privado. Agora, além disso, esse é o critério técnico, existe um critério pedagógico, se não me engano. Existe ainda um critério técnico e um financeiro, né? Qual é a lista aí disso? Para o setor privado, além das mesmas condições como essa que nós estamos exigindo para o setor público, para as universidades federais, que nós vamos expandir agora, nós também esperaremos o melhor projeto pedagógico, a melhor proposta de corpo de professores, de corpo docente, para que a gente tenha segurança da qualidade do curso, e a melhor infraestrutura, sala de aula, laboratórios. Depois que ele faz essa proposta, ele ainda faz uma oferta. Quanto que a faculdade vai investir no SUS, naquela estrutura que ele está utilizando, para melhorar a estrutura do sistema único de saúde e cobrar a menor mensalidade possível. Então, isso tudo dá uma nota final. Quem fizer o melhor projeto, vence a licitação. Agora, isso para as particulares. E na questão das públicas? Como é que o governo vai adotar critérios para expandir? Do ponto de vista do campo de prática da medicina, nós estamos tendo o mesmo rigor que as universidades federais. Nós já mapeamos os municípios que têm essas condições, cinco leitos SUS, que têm três alunos para cada equipe de atenção básica, que têm residência médica, que têm pronto-socorro, urgência e emergência. Então, nesses municípios que nós temos condições de expandir, nós vamos fazer ao mesmo rigor. O projeto pedagógico é acompanhado pelo MEC, o corpo docente sempre, o mínimo doutor para ser professor. Hoje, qualquer federal tem que ter o mínimo doutorado para qualquer curso a partir de agora. Então, é mais rigor na formação e uma boa infraestrutura que nós vamos garantir. Por isso, nós estamos criando cinco novos hospitais universitários e estamos expandindo em 30% o leito SUS dos nossos 46 hospitais. Você acha que é para o interesse das universidades privadas irem para esses locais mapeados, que geralmente são lugares que não ofertam muito interesse? Não, não em todos os lugares, mas eu acho que em boa parte deles haverá um grande interesse. Inclusive, nós temos cidades próximas a grandes centros urbanos que têm todas as condições e nunca tiveram a chance de ter uma faculdade de medicina. Terão agora e formarão seguramente bons médicos. E aonde o setor privado não tiver interesse, o Estado tem que fazer. Nós temos que pensar o Brasil e garantir a formação de bons médicos em todo o país. Vocês não veem risco, então, de sofrer a criação de vagas em curso de medicina, principalmente por parte das particulares, que são a maior... Não, nós temos bastante segurança que os bons cursos de medicina têm todo o interesse nessa modelagem, nesse caminho. E nós temos que combinar o interesse privado em formar médicos com a exigência do interesse público, que é formar bons médicos. Por isso, o campo de prática da medicina é inegociável. A gente não pode formar um médico que nunca entrou no hospital, que nunca atendeu um paciente, que nunca entrou num pronto-socorro, que nunca sabe o que é uma atenção básica. Nós precisamos formar bons médicos, por isso que nós estamos fazendo essa política. Então, essas exigências são para os novos cursos. E como é que vocês vão garantir a qualidade dos cursos que já estão valendo? Nós estamos fazendo com as nossas comissões de supervisão, que acompanham todos os cursos de medicina, exigindo o mesmo rigor. E para os cursos existentes, nós faremos uma política de transição. Se, eventualmente, um curso não conseguir se adaptar, ou vai cortar o número de vagas, ou vai fechar o curso. Mas nós esperamos que isso não aconteça. Todo o trabalho é para garantir o campo de prática, que só temos hoje em 57 municípios no Brasil. Então, tem condições de superar as dificuldades, expandir a rede do SUS e permitir que eles funcionem. Vai ter corpo docente, ministro, não tem nem médico no interior? Nessa localidade? Não. Para as universidades federais, todas as nossas contratações de professores têm tido interesse. Nós temos segurança que haverá interesse. Um professor na Universidade Federal tem um bom salário, tem um currículo acadêmico, tem um prestígio intelectual. Ele tem que ter... E hoje é um grande interesse de profissionais que querem ser professores universitários. Nós temos segurança que será possível. E o setor privado vai ter que pagar para atrair bons profissionais. É exatamente um dos critérios, é a qualidade do corpo docente que ele vai oferecer. Ministro, o Enem vem com os novos números aí, né? Com o crescimento, eu queria que o senhor falasse. O Enem hoje é o segundo maior exame do planeta. Nós só estamos perdendo para a China, mas quase estamos encostando na China. E eles têm 9 milhões, nós já estamos com 7 milhões e 200 mil. Nós tivemos que ampliar toda a estrutura e estamos tomando medidas mais rigorosas de segurança. Todos os malotes agora vão ter laca eletrônica, que a gente sabe exatamente a hora que foi aberto, onde foi aberto. Estamos certificando todos os coordenadores e servidores que vão participar do dia da prova. São cerca de 650 mil profissionais. Nós estamos aprimorando também todo o processo de correção das redações. Ampliamos a formação dos corretores, criamos uma comissão de especialistas, aumentamos o número de corretores fortemente para ter uma boa prova. Nós queremos dar toda a tranquilidade e a segurança para os estudantes fazerem uma boa prova. E os estudantes participantes que têm deficiência física ou qualquer tipo de deficiência, nós estamos entrando em contato pessoalmente, levantando todas as informações para verificar que tipo de apoio ele precisa para fazer uma boa prova. São 48 mil inscritos. Ministro, o senhor pode falar um pouco sobre o SISU-TEC? Qual é o critério de escolher do ENEM? Olha, nós temos o ENEM. O ENEM sempre ofertou todas as vagas, cada vez mais vagas, no ensino superior, no SISU. Então, as vagas das universidades federais passam pelo ENEM. Agora, nós estamos estendendo o mesmo procedimento para os institutos técnicos federais, as escolas técnicas federais. Então, nesse primeiro SISU-TEC, que é o SISU para cursos tecnológicos, para os institutos tecnológicos federais, nós vamos ter já cerca de 40 mil vagas. Então, é mais um interesse ainda para todos esses participantes do ENEM. Ministro, com relação às entidades médicas, a reação contrária do programa Mais Médicos? Olha, nós precisamos continuar tendo diálogo e eu tenho certeza que naquilo que é a competência específica mais de responsabilidade do MEC, que é a proposta de aprimorarmos a formação dos médicos, eu estou muito otimista. Nós fizemos uma reunião com diretores de todas as faculdades de medicina das universidades federais, reitores. Fizemos uma reunião também com a Associação Brasileira de Ensino Médico e fizemos uma reunião com a Comissão de Especialistas. E criamos um fórum de interlocução que é presidido pelo ex-ministro Adib Jateni, que sempre defendeu uma formação mais humanista no SUS para os médicos. E eu acho que vocês vão ter uma boa surpresa e nós também estamos bem avançados nos entendimentos com esses especialistas para fazer uma proposta de consenso. e nós vamos ter uma boa surpresa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí